A todos que nos acompanham pela rede Nazaré de televisão, nós estamos chegando ao final do décimo encontro da Igreja na Amazônia, um encontro que já trouxe muitas discussões e está apresentando propostas para procurar minimizar os problemas da Amazônia. Eu estou aqui com Dom Erwin Krautler, que é bispo da Prelasia do Xingu. Boa tarde, Dom Erwin. Boa tarde, querida. Dom Erwin, o senhor teria como fazer para a gente um apanhado de tudo o que já aconteceu desde a terça-feira, quando as discussões começaram, até hoje? Bom, terça-feira começamos primeiro com uma exposição da história, praticamente, da Igreja na Amazônia. O Sidonio fez um apanhado total, completo, com enfoque especial de Santarém em 72. Depois, uma professora, também catedrática, falou sobre agronegócio, e agronegócio como exemplo, como paradigma também, como está invadindo o desenvolvimentismo, o estado do Pará e a Amazônia como um todo. Então, na perspectiva também, para mostrar e demonstrar e manifestar até que ponto a destruição da Amazônia está progredindo. Depois, a tarde, o Dom Luiz, o arcebispo de Manaus, fez uma colocação aí do profetismo na Igreja, da nossa função profética, como nós devemos, no chão concreto que estamos pisando, como nós devemos avaliar os fatos, os elementos, para também tomar posição em favor do povo de Deus, ou dos povos que aqui na Amazônia vivem, e do meio ambiente que está sendo prejudicado. Agora, Dom Erwin, o que a gente tem percebido durante todos esses dias, é que existe realmente uma preocupação verdadeira com as mazelas que existem na Amazônia. O que é que mais tem vindo à tona? Que assunto mais tem vindo à tona nessas discussões? Olha, a gente não pode separar as duas coisas. Primeiro, os povos que vivem aqui na Amazônia, e o meio ambiente em que todos nós vivemos. A gente não pode colocar o meio ambiente assim como um fator que está fora de nós. Nós não sobrevivemos sem esse meio ambiente que é a Amazônia. Então, nós estamos ligados visceralmente, umbilicalmente a esse chão. E se esse chão concreto está sendo prejudicado, destruído, arrasado, então os povos que estão aqui na Amazônia também vão sofrer as consequências. Claro que olhamos para trás, em 1972, eram quatro as prioridades que foram enfocadas. Os leigos, a presença leiga com toda a sua responsabilidade dentro das próprias comunidades. A formação dos leigos e das leigas, para que possam continuar a viver o compromisso com a sua igreja. Mas também o surgimento naquele tempo das comunidades eclesiais de base. Um dos pontos que foram abordados foram realmente as comunidades eclesiais de base, que foram um grande achado, porque naquele tempo pipocaram as comunidades em tudo quanto é canto. Claro que são 40 anos que se passaram, muitas coisas daquele tempo hoje não estão do mesmo jeito como naquele tempo. Mas, em todo caso, as comunidades eclesiais de base, com suas diferentes dimensões, a dimensão samaritana, profética, familiar, contemplativa, é um dado, um fator que nos até alegra na Amazônia, porque creio que é o modo de nós vivermos com a igreja na Amazônia que foi achado. Depois os grandes projetos, naquele tempo, não apenas se vislumbrou, era a época da Transão Azônica, com a migração primeiro do Nordeste para o Norte, mas depois do Sul, do Centro, do Leste para o Norte. Aquele grande movimento, migração interna brasileira, e de repente o povo mudou. Antigamente era o povo paraense, por exemplo, no nosso caso aqui, era o povo paraense, com esse, de repente, tem influência do Nordeste, tem influência, o Nordeste sempre tinha, mas, vamos dizer, Capixaba, depois do Sul, veio o povo do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vieram para cá. De repente, tem novos rostos que perfazem esse nosso povo. Se você entra em uma sala de aula, a partir de 1972, você viu todas as raças em uma sala de aula. Ao lado de um baiano negro, uma menina loira de olhos azuis, com sobrenome alemão, polonês ou italiano. Então, a nossa Amazônia mudou, quer dizer, a afeição do povo da Amazônia mudou por completo. Mas estes projetos, atualmente, não trouxeram apenas benefícios, porque já naquele tempo se descobriu que os governos sucessivos sempre decidiram coisa a respeito da Amazônia, sem consultar o povo da Amazônia. Isso, para mim, é o grande mal e a grande desgraça, realmente, que se estabeleceu, continua sendo levado adiante, o caso emblemático é Belo Monte. Não se pergunta, não se pergunta, nós não temos voz nem vez, não somos consultados. A gente faz uma audiência pública, simplesmente para inglês ver, mas não tem nenhuma possibilidade de contestar. Quem contesta é taxado contra o desenvolvimento e por aí vai a história. Mas naquele tempo, 40 anos atrás, já surgiu esse tipo de coisa. E depois, por fim, também os meios de comunicação. Estamos aqui, agora, falando através da TV Nazaré. Naquele tempo, os bispos já disseram, nós precisamos desse grande aerópago, que são os meios de comunicação. Nós não podemos ficar assim na retaguarda, esperando que as coisas mudem. Nós temos que tomar a frente. E, de fato, foram feitos grandes passos nesse sentido. Senão, nós estaríamos sentados aqui nós dois. Dom Herve, nesse sentido, com relação aos grandes projetos, em especial Belo Monte, o que é que foi discutido aqui no encontro que vai sair de concreto? Porque é isso que o senhor está dizendo. Por exemplo, as audiências públicas, elas não surtem o efeito que deveriam surtir. Então, o que foi pensado aqui para isso? Não, ainda nós estamos no final. Hoje, agora, hoje ainda está se discutindo em nível de regional, as propostas que a gente faz. Não são propostas alvistareiras, é mais uma perspectiva de continuação. A igreja tem o direito, não apenas o direito, mas a obrigação, a missão, também, de denunciar aquilo que acabo de falar. Nós estamos aqui, não falando aí de qualquer sonho, nós estamos partindo do chão concreto da Amazônia, nós estamos sentindo na nossa pele a ameaça de destruição dessa Amazônia, nós estamos sentindo os desmandos deste governo que não respeita a Amazônia. A Amazônia sendo considerada uma colônia, a gente fala em bom e alto som, a gente fala sempre o que é a Amazônia. A Amazônia é a província energética, província madeireira, província mineradora, última fronteira agrícola, sempre, numa perspectiva, a Amazônia é uma colônia. Então, uma colônia, a gente vai buscar e não coloca nada em lugar. Pergunto, o que melhorou para o nosso Pará, por exemplo? O que realmente melhorou a partir da exploração dos minérios em Carajás? Me diga, o que melhorou? Melhorou nossa saúde? Melhorou nossa educação? Melhorou nossos transportes? A segurança? Tudo isso. Essa é a pergunta que nós nos fazemos. Afinal de contas, nós somos o Estado, no caso do Pará, nós somos o Estado mais rico em riquezas naturais e, em termos de pobreza, somos aí no finzinho quase. Que coisa é essa? Então, os bispos também se preocupam com isso. Logicamente, nos preocupamos também com o avanço das outras comunidades que têm outra perspectiva, que não é bem a nossa. E nos preocupamos também com a escassez de agentes de pastoral. Nos preocupamos também com a formação, que deve continuar. A formação não apenas do clero, mas a formação também das leigas e dos leigos. D. Harvey, qual a realidade hoje no Xingu? A realidade no Xingu, bom, o Xingu é grande, viu? O Xingu é 365 mil quilômetros quadrados. Em termos europeus, seria o mesmo tanto como a Alemanha. Já pensou? É enorme, não é? Então, a gente tem que perguntar, no contexto de Belo Monte, Altamira virou um caos. Porque as condicionantes pré-estabelecidas pelo próprio governo, 40 condicionantes pré-estabelecidas pelo IBAMA, que têm que ser cumpridas antes de dar o tiro de largada para a instalação do cadeiro de obras, não foram cumpridas. Se falava antes que tem que ter o saneamento básico, Real da Mira, Vitória do Xingu, saneamento básico, questão de educação, questão de hospital, questão de transporte, de segurança. Minha filha, vou te contar. Vai lá ver. Depois, os preços subiram, triplicaram, o custo de vida é enorme. Você pode ganhar mil reais, mas se precisa alugar um quarto, você paga já 500 reais. Então, você não sobrevive. Quer dizer, quem vem de fora, hoje pensa que vai ganhar muito dinheiro, mas é tão caro que o povo não vai resistir. E depois, pode imaginar o que acontece quando, de repente, de um dia para o outro, milhares e milhares de homens, de todos os rincões do Brasil, chegam lá. Você pode mesmo imaginar o que é. Hoje em dia tem prostituição a céu aberto. E esse tipo de coisa é terrível. Eu conheço a Altamira desde 1965 e amo essa cidade. Amo mesmo. Mas eu fico... Me corta o coração quando vejo a Altamira hoje desse Estado. Por culpa. Por culpa. E acusa o governo. Por culpa do governo. E desse jeito. Porque não tinha esse amor para uma cidade que foi escolhida para ser praticamente a sede de Belo Monte. decidiram tudo e não fizeram nada em favor dessa cidade. É um descalabro, uma desgraça. E eu acuso o governo de ter sido omisso e continua sendo omisso em relação à nossa cidade de Altamira. Tom Harvey, obrigada por conversar conosco. É a Rede Nazaré de Televisão no décimo encontro da Igreja na Amazônia. E aí